Divide, simplifica a resposta e escreve-a como um numeral misto. Temos 4 a dividir por 2 terços. Já vimos que, quando dividimos por uma fração, é o mesmo que multiplicarmos pelo seu inverso. Então, isto vai ser 4 vezes o inverso de 2 terços, que é 3 sobre 2. Trocamos o numerador com o denominador. Trocamos o de cima com o de baixo. Já vimos isto antes e podemos dizer que sabemos como multiplicar uma fração. Só temos de multiplicar os numeradores um pelo outro e os denominadores um pelo outro. Mas 4 não parece uma fração. Temos sempre de lembrar-nos que um número inteiro pode ser escrito como uma fração e que é o mesmo número inteiro sobre 1. Isto agora torna-se um simples problema de multiplicação de frações. Podemos fazer a multiplicação. 4 vezes 3 é 12, sobre 1 vezes 2, o que seria 2. Ou podemos dividir já. Vamos fazer das duas maneiras. No numerador, temos 4 vezes 3, o que é 12, sobre 1 vezes 2, que é 2. Quanto é 12 a dividir por 2? 12 sobre 2 é o mesmo que 12 a dividir por 2. Isto é igual a 6. Outra forma de fazermos é dividir o numerador por 2, o que dá 6, e o denominador por 2, o que dá 1. 6 sobre 1 é o mesmo do que 6. O que podíamos ter feito nesta fase era, percebendo que tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 2, era dividir ambos por 2. 4 a dividir por 2 é 2, e 2 a dividir por 2 é 1. 2 vezes 3 dá 6, sobre 1 vezes 1, que é 1, o que dá 6. Então, este pode ser engraçado visualizar. Vamos ver o que isto significa. 4 a dividir por 2 terços. Vamos desenhar 4 caixas aqui. 1, 2, deixem-me separá-las um pouco. 1, 2, 3 e 4. Podem imaginar 4 a dividir por 2 terços como estas 4 caixas divididas em grupos de 2 terços de uma caixa. E depois contamos quantos grupos desses temos. O primeiro grupo vai ter 2 terços de uma caixa. Isto parece qualquer coisa como isto, 2 terços de uma caixa. O próximo grupo também vai ter 2 terços de uma caixa, 1 terço desta e 1 terço da caixa seguinte. O terceiro grupo vai ter 2 terços de uma caixa, que são os 2 terços que sobram aqui. O grupo a seguir vai ter mais 2 terços de uma caixa. É isto aqui. E o grupo seguinte vai ter 1 terço daqui e 1 terço daqui. São 2 terços. E o último grupo vai ter 2 terços, que é este pedaço aqui. Quantos grupos de 2 terços temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6. 4 pode ser dividido em 6 grupos de 2 terços. É uma divisão normal. Por vezes, difícil de visualizar, por estarmos a lidar com frações.